Bom dia galera, o seguinte, eu resolvi fazer esse vídeo depois do que aconteceu ontem e do que tem acontecido nos últimos dias Eu quero falar um pouquinho sobre o The Division, eu jogo o The Division desde o 1 Desde a segunda semana, uma semana depois do lançamento do jogo eu já comprei o The Division 1 e jogo lá desde então Parei durante um ano e tal, jogar The Division 1, mas joguei bastante, tinha mais de 2.600 horas, eu acho que eu parei de jogar com 2.800 horas The Division 1 Depois fui pro Dertney, esperando até sair o The Division 2, comprei o The Division 2 na pré-venda, a versão Ultimate e tal E jogo desde o lançamento 2, o 1 desde uma semana depois do lançamento O que acontece? Eu conheço todo mundo que joga esse jogo, eu conheço, né? Ou a grande maioria Uma dessas pessoas é o Super Bob, o Bobzera, que a gente vai falar um pouco mais tarde É o seguinte, eu quero falar um pouco sobre Minas, sobre minha trajetória Eu jogava lá no 1 com o pessoal do FBI, que no 2 vira o FBI, que era o pessoal do TNT, do Curse Que era o Alex More, o Kid, o Vasily, o Iceman, o Danado23, eu quero mandar até um abraço pra eles Eu gosto muito deles, são meus amigos pessoais Essa galera aí, Danado, Alex More, Iceman, Kid, Vasily Então esses 5 caras aí, e o Iceman também Esses caras aí jogavam comigo no The Division 1 Quando não tinha clã, a gente tinha uma comunidade que se falava, entendeu? Um servidor de áudio, que era o Curse, que a Twitch comprou e depois acabou E quando foram dois, meus horários não estavam batendo e não consegui jogar com eles Eu saí do clã, fui fundar outro clã e eles ficaram e fundaram o FBI Ah, o Macaco Louco também, eu não podia deixar de sentar o Macaco Louco, que é gente boa demais Meu amigo também, lá do... o Marcos PCT, o PCT que faz o The Division Game Fan Esses caras aí jogavam comigo no The Division 1 E agora são o FBI do The Division 2 Tá, eu saí de lá e eu fundei o DES O DES com Z, D-E-Z Porque eu achei que ficou mais... Pro ouvido, né? Ficou mais legal essa sonoridade de DES Tipo, dando uma ideia de 10, né? Em vez de colocar o D-E-S Como é escrito, não coloquei D-E-Z Que é o DESPREZADOS Aí fundei o DESPREZADOS Em março, final de... em março de 2019 Final de março Tava lá comigo Rodrigues, Esfera, dentre outros, né? Dentre outros E assim, agora... agora em agosto Eu tive um desentendimento com o Esfera, com o Indagame E resolvi... é... desfazer o clã Desfiz o clã Tinha 38 pessoas ativas Dessas 38 pessoas ativas... é... 15... é... estavam ativos no Discord Entravam no Discord regularmente, uns 15 Entendeu? E assim, aí o pessoal... quando eu terminei o clã O pessoal, esses 15 que estavam ativos no Discord É... eles não... optaram por não fazer um clã novo E sim, ir lá pro Delta E lá pro Dudes Beleza Mas antes disso Só pra comentar um pouco disso Antes disso, lá atrás, um pouquinho Antes de eu finalizar o clã É... teve aquele... aquele... aquela... aquele glitch Da torreta A torreta ficava parada lá nos portos de controle O que acontece? É... Dei a orientação Eu como líder do clã, do Desprezados Dei a orientação Ninguém vai fazer essa merda O que aconteceu? É... todo mundo começou a fazer merda No clã Senhor Gui, Sfera Até o Rodrigues fez Todo mundo fez Os oito caras fizeram E eu falei Para de fazer isso Vai dar merda Para Ah, mas a Ubisoft nunca baniu Por usar glitch Porque glitch é um erro do jogo Eu falei Para de fazer essa merda Quando foi no último dia, gente Eu fiz o glitch Pra ver se funcionava E ver se eu conseguia fazer Eu fiz o glitch Fiz durante duas horas O Sr. Gui me chamou Para farmar um boy Já tinha um Chegava no final Estava no boy Ficava Ressuscitava o boy E matava o boy Estava o boy Eu dropei Berrante Eu dropei Senhor das balas Eu dropei Outra coisa Foram três exóticas Que eu não tinha Eu dropei lá Naquele dia Beleza Quando foi Sei lá Dois dias depois Um tempo depois O pessoal que usou Pegou o banimento De duas semanas E o rollback Quando eu soube Eu falei Fui banido Porra, é foda Eu gelei Falei Fui banido Durante duas semanas Quando eu entrei No jogo Não tinha sido banido E não tinha pego o rollback Talvez porque eu fiz Só duas horas Eu fiz aquele glitch Da torreta Eu, Florestal, fiz Beleza Uns oito caras Do meu clã Foram banidos Durante duas semanas Só que eu avisei Antes Vai dar merda Não faço O que falaram pra mim Falaram pra mim Que não usariam na DZ Que na DZ não dava certo Beleza A gente fez só no PVE Eu peguei berrante Eu peguei rei das balas E peguei Outra coisa Que eu esqueci agora Berrante Rei das balas E outra coisa Nenhuma dessas armas Cara Eu uso no PVP Nenhuma Ah, mas Florestal Tu foi favorecido Nenhuma dessas armas Eu uso no PVP Até hoje Não dá pra usar berrante No PVP Rei das balas No PVP Entendeu E a outra lá Eu não lembro qual foi Beleza O ponto é que eu fiz Por que eu tô falando isso O Superbop fez um vídeo Dizendo que o pessoal Lá do EDF Realmente Tava fazendo o glitch Usando o glitch Estava fazendo E não faz mais Porque de agora em diante A ordem era não fazer mais Eles tiveram uma reunião lá E não fizeram mais Beleza Por que eu tô falando isso Ele fez um vídeo Dando entender Que a maioria das pessoas Ou toda a maioria das pessoas Jogadores da Division Faziam o glitch Usavam o glitch Entendeu Quem não tem tato de fita Que atira a primeira pedra Ah Tem até a nossa amiga Pete Que fez uma música disso Beleza O seguinte Por que eu falo Essa questão do desprezados Quando eu era lendo Desprezados Porque cara Ninguém é pai de ninguém Eu dei o conselho Pessoal não fazer O pessoal fez Entendeu O Bob Deu o conselho Pessoal Parar de fazer Daquele momento em diante E parar de usar o glitch É o que ele pode fazer Cara Ele não é pai de ninguém A outra postura Que ele podia ter Era banir todo mundo Do clã dele Mas ele ia acabar o clã Você realmente Acabaria o clã? Eu não sei Se você teria peito Para acabar o clã E o seu clã Estando por cima Da nata Por cima da carne seca Está sendo acusado De glitch Está sendo acusado De glitch Mas os caras Monopoliza a DZ É DF E FBS Beleza Será que você teria Coragem de acabar o clã? Não sei Tá Não estou aqui defendendo Estou colocando só A realidade Estou colocando só A realidade Tá Beleza Então É isso O cara que é dono do clã O cara não é pai de ninguém O Bob deu a coisa O Bob deu Deu conselho Entendeu? E eu Por que eu estou falando tudo isso? Gente É porque realmente Eu quero Que pare com essa Essa choradeira Existe glitch no jogo Existe glitch no jogo Entendeu? Mas eu quero que pareça a choradeira É É Ter uma postura É Encontrou EDF E FBS Sai do servidor Eu particularmente Não gosto de sair do servidor Por que? Porque existe Um tipo de jogador No dediviso Que é engraçado Que é o jogador Reputação Ai como que fica A minha reputação Eu morrendo Para os caras Morrendo para os caras Cara Eu penso assim Eu estou morrendo Para Supostamente Gliteiro O cara que usa glitch Estou nem aí Eu não me importo Para morrer Às vezes eu prefiro Morrer para ele Do que ir para o servidor morto Sei lá Porque o cara é brincar Eu quero ir para o PVP Eu particularmente Eu acho que é a última Última opção É sair do servidor Eu acho melhor Ah pode me critiquei A vontade É Fazer multigrupo E acabar com eles Ah multigrupo é errado É antiético Primeiro que multigrupo Não é errado É vamos dizer assim É antiético É antiético Vamos dizer assim Porque você tem Uma superioridade numérica Mas você não está Não está Usando nada de legal No jogo Entendeu? Você está usando Você tem mais amigos Você juntou o pessoal Ali para matar Os caras fortes Juntou ali Oito caras Para matar Quatro caras Tu está fazendo Tu está cometendo Algum crime Não Tu está pulando Alguma regra Não Talvez Tu está sendo antiético Tu está usando A superioridade numérica Mas isso Uma guerra Existe Qualquer lugar Existe isso Se o cara tiver 100 caras No exército dele Tiver que enfrentar Um exército de 30 O cara vai botar O 100 O cara quer ter certeza Que o cara vai vencer Entendeu? Então assim Eu estou falando isso A minha postura É não sair do servidor Mesmo com eles lá Eu quero me divertir Entendeu? Mas beleza O que aconteceu ontem? Eu estava no APT De quatro pessoas Apenas Três caras disseram Que eu saí do servidor Aí eu tive que sair Beleza Beleza também Eu respeito também A gente vai sair Vamos para o servidor Onde eles não estejam Beleza Tá Então falar do isso Para não ficar muito longo Então a minha postura é essa Eu quero parar de choradeira Existe? Existe Também é isso tudo É esse número Que o pessoal fala Ah tem muito gliteiro Não tem muito gliteiro Eu fiz um vídeo Mostrando os bugs O meu último vídeo Foi mostrando Eu matando o mu E o mu não me via Por causa do bug Da bug soft Beleza? Tem uma percentagem Que é bug Tem uma percentagem Que é glitch mesmo E tem uma percentagem Dos jogadores Que usam glitch Beleza Então eu quero Eu não quero que a minha live Fique Sempre uma choradeira Sempre um negócio Sempre uma choradeira Eu não quero isso Outra coisa Temos que parar Temos que separar as coisas A maioria do pessoal Que joga O que eu falo Quando eu falo Aquela minha frase Que é o seguinte Console é creche PC é doutorado É por aí Até porque Para montar um PC gamer Hoje Vamos dizer Que é 5 mil reais Em média Para tu comprar um Xbox É 2.500 Então quem compra PC É um pessoal Que é mais velho Que tem um poder Aquisitivo maior Então normalmente Um jogador de PC É o jogador mais velho E por conseguinte Ele tinha que ter Uma maturidade Então porra Esses caras Com mais de 30 anos Estão entrando no Facebook Um dos outros Para ver a vida Pessoal do cara E atacar a vida Pessoal do cara Cara eu sou O LJ Florestal O que vocês Precisam saber de mim Eu já falei aqui Você não precisa saber Minha profissão Onde eu moro O que eu casei O que eu faço Na vida Não precisa E não precisa correr atrás Tu quer atacar O LJ Florestal Pode falar Pode falar Que eu sou hack Pode falar Que eu jogo Com controle Eu jogo com volante Que eu não sei estrifar Que eu sou noob Que não sei Pode falar O que você quiser Do LJ Florestal O jogador Mas não da pessoa Você não conhece A pessoa E se vale isso Para mim Vale para todo mundo O Du Cracudo Ontem na minha live Colocando umas coisas Pessoais E me xingando Aí já ficou vermelho Lá no chat Da tweet Fica vermelho Quando o cara O cara usa o palavrão Uma palavra de baixo calão Aí eu peguei Só banhei ele do chat Se fodeu Entendeu Então é isso Que eu estou falando É esse ponto Primeiro ponto Eu falei um pouco Da minha história Do jogo O segundo ponto Eu falei sobre a choradeira Que eu acho Que tem que parar Tem que parar Existe, existe O cara já assumiu E assim como EDF usou E na teoria Não usa mais O FBS O FBS Para mim Quem está falando aqui Olha o Jota Florestal O FBS O Major Do Cracudo Sei lá Nem sei Porque esses caras Tudo usam também O Glitch Glitteiro E a O B E a O B Para mim A O B É clã De Rakudo A gente usou A gente inventou Essa palavra De pessoal Que usa hack Que no 1 Usavam hack No 1 Era liberado Lá Entendeu O pessoal Que jogou 1 Sabe Como é que era O negócio Então é isso Acabou Então já acabou Já deu Essa conversa FBS usa E não assumiu Pelo menos O Bob lá Teve hombridade Meteu a cara E falou Que já usaram Que a partir daquele momento Não usam mais Agora se vocês querem Acreditar que os caras Não usam mais É com vocês Tem gente que acredita Que o seguinte Que usou uma vez Já era O cara vicia O cara sempre vai usar Quando o cara estiver morrendo O cara vai ligar A assistência Vai começar a usar o Glitch Tem cara que acredita Que sim Beleza Tem que respeitar Beleza Então vamos parar De choradeira Vamos parar De ataques pessoais E vamos jogar o jogo Vai vir atualização Acredito que Assim como O The Division 1 Quando lançou O Last Stand E A sobrevivência No segundo ano Melhorou muito Acredito Que lançando Essa nova modalidade Do prédio Não sei o que Melhorando O drop do jogo Que é ridículo Sei lá O jogo vai melhorar A partir do segundo ano Eu Quero continuar jogando Estou jogando muito Porque estou em quarentena Mas não sei Quando que vou voltar A vida normal Vou diminuir um pouco Mas vou continuar jogando E é isso aí A gente se encontra em Nova York Em Washington Beleza Valeu Fui Um abraço E é isso aí 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 Obrigado.